Outro, sabia que ele quebrou o braço de um jeito que teve que botar o que? 16 pinos, duas placas? 16 pinos, tamanho desse dedo, duas placas. Caralho! Você virou um ciborgo, hein? Porra, foi um braço de um braço mecânico, praticamente. E eu vou te falar, e quando eu passei no raio-x, acusou, né? Acusou? Também com tanto metal? Ah, por causa do metal, tava recém-colocado. Caralho! Ah, por causa que tava recém-colocado? Depois ele não acusa mais? Não, depois ele, acho que a carne, né, e tudo, ele vai, ele fica mais natural, né? Entendi! Você chegou a sentir mais pesado o seu braço? O braço, não. Não? E o movimento, foi normal? Não, na época ele tava mais pesado, porque ele tava inflamado, né? Aham! Tinha uma pessoa aqui, né? Tu falou que carregou, pegou tua filha. Minha filha no colo, é a mesma sensação de ter uma coisa no colo. Caralho, você ficava segurando o próprio braço, assim. O próprio braço, não é tipoia nela, mas você sente o peso no homem. Aham! Quantas horas de cirurgia é isso aí? Cara, seis horas. Mas aí você fica apagadão, né? Você não fica... Apagado, apagado. É, pô, o cara me deu, né, o oxicote, né, que é tipo de ópio, né? Aham! Aí ele falou, pô, você toma o oxicote a cada seis horas, se doer, durante sete dias. Se toma um, se doer muito, você toma mais meio, não toma mais que isso, cara. Eu tomei um, doeu muito. Eu tomei outro, doeu muito, eu tomei mais meio. Fui bater na UTI, cara. Caralho! Porque eu tomei muito, cara. Entendi! E a dor não passava, doía muito, cara. Parece sinistro. Caralho! A dor que eu não desejo pra ninguém, 16 parafusas. Pô, com cara de você, como você não aguentar uma dor, eu imagino que a dor era sinistra mesmo, tá ligado? Mas isso faz um tempão também, tu falou que tua filha tá com 20. É, não, eu lembro da minha filha quando eu pegava no colo, que era mais nova, né? Mas isso foi em 2011, nove anos. É, faz um tempo já. Agora já tá normal. Não, zero. Mas sempre meu primeiro soco com a mão direita, eu sinto o dono braço. Aí eu aqueço. Entendi, entendi. É, como que você quebrou assim? O que aconteceu? Foi na luta? O cara, o Frank me pegou numa chave de braço e aí eu não quis bater, eu rodei pra sair, rodei pra sair e ele puxou pra quebrar. Putz. Isso é muito polêmico, né? Isso acontece. Um cara pega um golpe no outro e às vezes tem gente que não solta. Tem gente que vai lá e solta, né? Então, pegou, viu o cara desistiu, você vai meio que olhando o cara, se o cara bate. Tem gente que puxa e só passa, só para quando ele bateu, quando o juiz vai parar. É, entendeu? Então... Qual que tu acha que é a conduta que deve ser seguida nesse caso? Cara, já aconteceu comigo no calor da emoção de eu puxar e ver o braço do cara estalar. Já aconteceu comigo. Algumas vezes. Puxar, você puxa, o cara não bateu, você vai puxando, vai puxando e estala. Já aconteceu de eu soltar e o cara dizer que não bateu e a luta continua. Entendeu? Então, isso é muito... Vai dar tua adrenalina lá na hora, né? Entendi. Tinha rolado uma polêmica agora com o Verdun, não rolou? Rolou com o Verdun. Ontem. Ontem, ontem à noite, ele pegou um triângulo no Renan, né? Renan, a pessoa. E aí o Renan problema. O tamanho da criança, né? É desse tamanho, 120 que eu sei. Eu não vi direito isso aqui. Mas o Renan estava dentro da guarda dele. Ele fala que o Renan bateu. O Renan fala que não bateu. E aí o Renan terminou dando um ground and pound, né? Aquele soco por cima e ganhou a luta por nocaute. Mas está falando que o Renan bateu e o Renan fala que não bateu. Tem um VAR nesse UFC? Tem essa parada? Tem o quê? VAR. Como assim? Tipo aquele negócio de futebol lá que eles... De assistir. Eles assistem. Eles assistem. Eles assistem. Eles assistem. E isso muda o resultado às vezes? Mas... Já mudou o resultado de luta. Não vai dar pro outro. Mas no máximo daria um no contest, né? Que é tipo anular uma luta, né? Nossa, isso deve ser horrível. Porque se tu sai todo fodido e ainda sai um no contest, já é foda. É, sai um no contest. Em 2004, quando eu lutei pelo título com o Fedor, ele caiu na minha guarda ali. E eu dei uma pedalada de baixo pra cima dele. E no meio do movimento, ele me deu uma cabeçada. Ele me deu a cabeçada e ele cortou o olho dele. E os juízes deram não contas. E eu seria o campeão. Caralho! Era uma luta de título. E esse cara é duro pra caralho. Duro pra caralho. Aí a gente fez outra luta, na outra ele ganhou. E eu seria o campeão, cara. Mas fazer o quê, né? Acontece. Que coisa do esporte. Que merda isso.